Tudo bem, pessoal? Dr. Matheus, vídeo curtinho, simplesinho, muito prático. Como é que a gente faz para calcular o colesterol LDL? O LDL, então, para quem não sabe, é o colesterol ruim. É a fração do colesterol que, quando muito elevada, pode levar aos quadros de aterosclerose, que é o entupimento das artérias, que, no longo prazo, pode causar um AVC, pode causar um infarto, pode causar oclusão das pernas, a doença arterial obstrutiva periférica. E o LDL, ele é o alvo terapêutico das terapias que a gente usa para baixar o colesterol, principalmente as estatinas, simvastatina, rossovastatina, atrovastatina. Como é que a gente faz para calcular ele? Quando a gente pede o exame, a gente pede o colesterol total e frações, e alguns laboratórios, eles não mandam o LDL para a gente, eles mandam o colesterol total, o HDL e o triglicerídeo. Para a gente calcular o LDL, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o colesterol total, ele é um saco de gatos. Ele soma o colesterol LDL, que é esse, o ruim, entre aspas, o HDL, que é o colesterol bom, e também tem o VLDL, que é uma fração do colesterol rico em triglicerídeos. Sabendo isso, a gente consegue reposicionar esses fatores para fazer o cálculo. O colesterol, então, LDL, a fórmula LDL é igual ao colesterol total, menos o colesterol HDL, menos o colesterol VLDL. E como é que a gente calcula esse VLDL? O VLDL, então, é a quantidade de triglicerídeos dividido por 5. Só um detalhe, a gente consegue calcular o VLDL quando os níveis de triglicerídeo estão até 400. Em alguns casos, em alguns pacientes que têm níveis de triglicerídeos muito elevados, a gente não consegue fazer o cálculo do LDL. por essa fórmula, e o nome dessa fórmula é Equação de Friedewald, certo? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil, que vocês podem pegar os seus exames e tentar fazer a continha ali para ver. Os que já vêm com LDL, vocês vão ver que vão chegar no resultado certinho, e os que não aparecem no LDL, a partir de agora, vocês vão saber como é que calcula, tá bom? Um abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto